Albert, expulsou o Daniel Júnior, não vi porque o panciero está perto do cartão vermelho direto. A minha impressão, ô Maref, eu não sei se é o Daniel ou se é o Jajá, porque os dois estão ali. Não, é o Daniel. É o Daniel, então tá. Daniel Júnior então, porque ali o Jajá ficou bravo também. Então o Daniel Júnior está expulso pelo Wagner do Nascimento. Então você que viu mais pela televisão aí, o Márcio Hernando, o que foi? Já peguei ele dando o cartão, agora que vai repetir, Alberto. Ele vai... Porque eu vejo o Maref, ele discutindo inclusive com a bola. É, disputando a bola. Alberto, pra mim foi palavrão com arco, porque ele pediu uma falta que o jogador do Guarani... Ah, foi, foi. A leitura labial agora deu pra ver, Alberto. Não posso falar, Alberto. Apesar de falar muito palavrão, mas eu não posso falar. Isso aí, isso aí não é para um profissional. Isso aí não é para um profissional que ainda não tem, não tem, não tem o profissionalismo que dá a presença nele, não. Mas é de molecagem. Isso pra mim é molecagem. Se me permita, a grande torcida celeste que gosta muito do Danielzinho, eu também gosto. Acho que tem futuro, mas xingar o árbitro com palavra de baixo galão, não se pode, não se pode. Completa imaturidade, né, Alberto? E o juiz ali não perdoou, bem na cara dele, o Daniel Júnior desperdiçando uma oportunidade de ouro, né? Ele que vem sendo titular com o Paulo Pesolano, mesmo na rodagem do elenco, foi mantido. E o Cruzeiro, agora que já tinha dificuldades pra chegar ao ataque, perde uma peça importante nessa articulação do jogo. E o responsável, fala Tiago. O Machado levou o amarelo também por reclamação, né? É, tem até reclamado porque expulsou, porque o cara chegou, palavrão. Vai, vai ficar no gramado? Não há, nenhum pode tolerar isso mesmo. Ah, vai. Ah, vai dançando outra vez o Guarani. Agora esse cara aí rolou, rolou, rolou. Camisa número 10 da equipe, vai embarcar. Vai suçar, vai suçar, vai suçar. Outro cartão. Outro cartão vermelho. Cruzeiro tá com nove, reclamou. Ô, foi o oposedor da falta. Foi a falta. Machado, né? O Pesolano tá mandando tirar o time de campo, olha lá. O Pesolano virou agora pro Varini, ele tá olhando aqui pra cabine. Ele tá olhando pra cabine, pedindo uma autorização de alguém aqui por cima. Mandando o time sair de campo. Ele chegou pro auxiliar. O Machado já tinha tomado o amarelo, eu disse. Ele já havia tomado o amarelo. E agora, olha o Machado, rapaz, quebrou ali. Ih, rapaz, que é isso, Machado? Quebrou a cabine agora. Quebrou a cabine. Olha aí, o pessoal da federação tá indo pra cima do Machado. Ih, rapaz, fechou o tempo. Agora fechou o tempo. Seguranças do Cruzeiro, funcionários da federação, porque o Machado deu um soco. O Machado deu um soco ali no teto da cabine onde ficam os homens da federação e da CBF. E ele quebrou a cabine. Ele quebrou a cabine, ele deu um soco, quebrou a cabine. Tudo sendo agora relatado pro quarto árbitro, o Ronei Cândido. Olha o pedaço lá na mão do delegado do jogo. Ali é o Polatti. O Ricardo Polatti, delegado do jogo, pegou ali um pedaço do acrílico que o Machado quebrou. Que descontrole, rapaz. Mas que descontrole é esse, gente? O nosso Márcio Rezende pode até confirmar aí, porque tem um monitor, mas o que eu vi aqui, que ele fez falta pra amarelo. Fez falta pra amarelo, já havia tomado amarelo por reclamação, acabou sendo expulso. O Machado não foi expulso por essa falta que ele fez agora. É isso. Pela infantilidade do primeiro cartão amarelo. E agora vem dar uma de vítima. Me perdoe, não. Corretíssima arbitragem. Parece que o Cruzeiro tá jogando a decisão da Copa no mundo, gente. O Cruzeiro tá fazendo mais um jogo já classificado. Não dá pra entender isso, né? Não dá pra entender. Desculpa. O árbitro tomou as medidas disciplinares corretas até agora. Mais nada. Não dá pra brigar com a imagem. O Daniel Júnior manda um palavrão na cara do árbitro. Ele é expulso corretamente. O Machado vai reclamar e não precisava ter reclamado. E não deveria ter reclamado. E toma um cartão amarelo por reclamação. Beleza. No lance seguinte ele faz uma falta pra amarelo, gente. O futebol tem regra. E aí ele quebra ali, solta uma parte do acrílico. Tempo de machucar alguém. É claro que o torcedor vai xingar o árbitro. Ninguém torce pra arbitragem. Você torce só pro Guarani ou pro Cruzeiro. Mas nesse caso, Alberto. E responsabilidade dos atletas. O auxiliar do Pesolano. O Pesolano tá até muito tranquilo, viu, gente? Eu tô acompanhando aqui vocês mais daí também. O Pesolano até tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Alguém botou o cartão vermelho aí pra ele. É o auxiliar dele. Auxiliar, né? E agora jogar um copo com cerveja. Aqui no gramado atrás do goleiro Rafael Cabral. Pode prejudicar ainda mais o Cruzeiro. O expulso aqui foi o Gonçalo Alvarez. O auxiliar do Pesolano. Olha, e o pau tá quebrando, rapaz. Pedido de reforço agora na segurança. Dá uma confusão aqui por baixo na zona mista. Pedindo pra que sejam retirados aqui os funcionários do staff. E o juizão vai recomeçar o jogo, Alberto. Que bobagem, né? Uma monte tranquila dessa, Alberto. É, o Guarani não tem nada com isso, né? Nada, nada.